Bem, eu estou aqui para fazer uma análise das letras do Fantástico Azul ao Longe em comemoração aos dois anos de lançamento do CD. Geralmente eu não gosto muito de ficar dando explicação para as minhas letras, uma vez que a arte é algo muito subjetivo e cada um acaba encontrando um significado próprio muito mais interessante do que o próprio artista, muitas vezes, em determinada obra, mas eu vou tentar dissertar um pouco nesse vídeo sobre o que eu estava sentindo ou pensando quando eu escrevi cada letra do Fantástico Azul ao Longe. Bem, Mara Dentro é, sem dúvida, a letra que melhor sintetiza todo o conceito lírico do Ophal. Na verdade, ela começou com a intro de show e não é para menos que a frase do refrão dela faz uma referência direta à Inverno Parte 2, que é uma das músicas do nosso EP. E, basicamente, eu acho que ela fala sobre essa busca incessante que todas as pessoas têm dentro de si e que muitas vezes se confunde com vários outros sentimentos ao decorrer da vida. Acho que ela talvez fale um pouco sobre essa necessidade de felicidade que todas as pessoas têm e como as pessoas estão dispostas a estragar tudo por um momento de felicidade, acreditando muitas vezes que a felicidade é um estado constante, quando, na verdade, pelo menos ao meu ver, a felicidade é muito mais um estado momentâneo do que realmente algo que perdura durante toda a sua vida. E acho, inclusive, que ela tem uma função muito diferente do que a maioria das pessoas acreditam. Acho também que essa letra remete muito à nossa ideia de infinito, de eternidade, uma vez que a letra fala que tantas vezes enxerguei o azul ao longe, mas não consegui tocar, que é sempre aquela coisa de você conseguir enxergar a felicidade, você conseguir enxergar a própria eternidade, mas nunca conseguir chegar tão próximo dela para sentir isso como algo tangível. Mas ainda assim você sabe que existe, então fala muito sobre fé, fala muito sobre busca, sobre procura e é uma boa faixa de abertura para começar um novo trabalho. Sônia é uma letra que, estranhamente ou não, eu escrevi exatamente uma semana antes de ter uma experiência de quase morte. Era abril de 2013, se eu não me engano, e era uma noite... Na verdade, eu sempre sofri de insônia, assim, desde muito pequeno, e isso nunca soou como um problema para mim, até determinado momento da minha vida, onde isso realmente começou a ser amedrontador. E o dia que eu escrevi insônia foi exatamente uma dessas noites de muita insônia e desespero, acho que só quem sofre de insônia sabe do que eu estou falando, em que eu sentia que eu precisava que alguma coisa acontecesse na minha vida para, enfim, para, sei lá. Eu sentia que a minha vida tinha que tomar um novo rumo, assim, mas eu não sabia exatamente o que. E ao mesmo tempo eu me sentia muito angustiado e muito frustrado com tudo que estava acontecendo naquele determinado momento, em 2013, então eu escrevi essa letra, eu lembro que foi um dos textos vomitados, assim, que não teve muita edição, meio que do jeito que ela foi gravada é o jeito que ela foi escrita naquele dia, foi muito rápido, assim, e realmente ela é um pedido de socorro, é um pedido de socorro da alma, e mal sabia eu que uma semana depois eu ia estar deitado em uma cama de hospital sem conseguir me movimentar, assim, foi uma experiência muito louca. Isso é sobre a Tempestide, uma música que se chamava Cumulo Nimbus. Cara, essa letra eu escrevi para minha mãe. Desde muito pequeno eu aprendi a conviver com essa relação de doença, assim, minha mãe sempre teve muitos problemas com enfermidade, e eu lembro que em uma das idas dela para o hospital, ela ia fazer alguma cirurgia que eu não me recordo qual era, eu devia ter uns 8 anos de idade, eu corri para a garagem para chorar, porque eu não queria que ela me visse chorando por conta daquilo, e aquele dia ela me fez uma promessa, ela prometeu que ela não ia morrer, e eu acreditei naquilo, assim, então, eu lembro que ela me abraçou, ela me achou na garagem chorando, criança. Depois, comigo já no fim da adolescência, ela de novo estava passando por problemas sérios de saúde, e eu acho que essa música foi a minha maneira de acalantar o coração dela, assim como ela fez com o meu quando era criança, então, é uma música que fala muito sobre entender propósito nas coisas, independente do que seja, e sobre como a gente precisa aprender sempre com a dor, assim, que a dor, a dor, ela sempre tem um propósito de aprendizagem na nossa vida, e, enfim, acho que é isso, assim, é, talvez seja a minha tentativa de soar como um abrigo para alguém, no caso, minha mãe, que é para que eu escrevi a música, é isso, tem uma das minhas preferidas, sem dúvida. Bem, o Barca Cicatriz foi a última canção a ser composta para o álbum, ela foi também a última que entrou no repertório, eu lembro que eu tinha recém lido o Clube da Luta, assim, já tinha visto o filme, e tinha comprado o livro, e uma coisa que ficou muito gravada na minha mente, assim, foi determinada parte do livro que fala, ela, se você não chega no fundo do poço, você não pode ser tirado de lá. Ela fala exatamente sobre como as cicatrizes existem para nos lembrar que toda ferida um dia cicatriza, e que mais importante do que a própria cicatriz é aquilo que a gente aprende com ela, ou seja, mais importante do que a própria dor é aquilo que a gente consegue extrair dela, as coisas boas que a gente consegue aprender. Acho que ela é uma reflexão sobre a vida de maneira geral, de alguém que tinha passado muito perto da morte. Essa é exatamente do período em que eu estava hospitalizado, em abril de 2013 eu tive uma hemorragia medular, que, enfim, acarretou numa cirurgia, enfim, em vários dias hospitalizado, por isso a minha experiência de quase morte. E essa música em específico eu estava, eu estava já, eu não lembro exatamente se eu já tinha feito a cirurgia, ou se eu ainda ia fazer a cirurgia, eu lembro que eu tinha muita dor, e, portanto, eu era medicado com morfina, que é um remédio extremamente forte. E essa letrinha em específico, eu estava muito louco, não conseguia nem escrever direito, e a minha mãe, que estava comigo no quarto, falei assim, mãe, eu vou escrever uma música no ar e você escreve ela em algum lugar aí pra mim, tá ligado? E eu escrevi, eu lembro que eu escrevi no ar, assim, e as primeiras frases da música surgiram realmente no leito do hospital, sobre o efeito de medicamentos, e eu nem lembrava disso, assim, eu nem lembrava dessa música até eu sair do hospital. Aí, quando eu saí do hospital, minha mãe tinha escrito num caderno, e ela me apresentou, assim, falei, cara, que loucura. E a letra estava praticamente pronta, assim, com exceção de algumas outras partes que eu escrevi posterior a isso. Mas, então, acho que eu não tenho muito o que dizer sobre ela, assim, é realmente uma música que fala sobre, sobre enfermidade, de não só enfermidade física, mas, principalmente, enfermidade na alma. E, basicamente, é isso.